E aí alunos do oitavo ano, vamos para mais uma aula de matemática? Se liga aí, hoje nós iremos ver, entender, análise e comparação de tabelas e gráficos de coluna ou barra, beleza? Se liga aí na aula, chama o pessoal, manda o zap para a turma e vamos nessa! Observe aí, na tela de vocês, este gráfico, onde representa o número de casos confirmados por dia em Pernambuco. Nós podemos ver que existe uma coluna com a maior quantidade de casos e nele você tem a clareza que no dia 17 de maio, quer dizer, 17 de abril, registrou 300 e 3 casos. Essa tabela, esse gráfico, mostra o número de casos confirmados dia 25 do 3 a 19 do 4, onde tem a variação de casos confirmados por dia. Nesse gráfico, o último dia que representa é o 19 de abril, que tem casos confirmados de 266 casos. No dia 25 de março, 4 casos confirmados. Então, no gráfico, você tem que observar alguns elementos, algumas informações, que vai ter o título, informa qual é o ponto de pesquisa, a informação que está sendo detalhada no gráfico, também tem a fonte, que vai dizer qual foi a empresa, qual foi o órgão responsável por levantar esses dados. Também nós iremos ter, nesse gráfico, de barra, que tem o eixo horizontal e o eixo vertical, onde, nesses eixos, nesses eixos, horizontal e vertical, representam informações de dias e a informação de número de casos. Ok? Então, observe que no dia 25 de março, 4 novos casos confirmados. Então, está aqui. Que, no dia 6 de abril, 22 casos confirmados. Olha a representação no gráfico. No dia 7 de abril, 129 casos confirmados. Também, no dia 17 de abril, 323 novos casos confirmados, onde representa, nesse gráfico, a maior quantidade de casos confirmados. Veja agora esse gráfico. Gráfico de coluna. Veja o seguinte, em todo gráfico, existe o título, tem o título, para dizer qual é a informação que está sendo apresentada ali. Existe a fonte, informa qual foi a empresa e o órgão responsável por levantar esses dados. No gráfico de coluna, nós iremos encontrar eixos horizontais, horizontais e verticais. Então, nós iremos ter um eixo vertical e um eixo horizontal. E teremos também a legenda. Por quê? Se nós colocarmos só as cores e não informar o que cada cor representa, não podemos ter uma clareza na interpretação do gráfico. Por isso que colocamos a legenda. Observe agora o gráfico de barra. Veja aqui, o gráfico de coluna, a informação está na vertical. E no gráfico de barra, temos a informação na horizontal. Também tem os mesmos elementos. O título, a fonte, os eixos e a legenda. Veja agora esse gráfico. Esse gráfico é gráfico de linha, certo? Onde, na época de eleição, é apresentado esse gráfico para nós, onde representa o crescimento ou decréscimo de um certo período. Também nesse gráfico, nós iremos encontrar o título, iremos encontrar a fonte, iremos e encontrar os eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical e também a legenda, certo? Passamos agora para o próximo gráfico. Gráfico de setores, certo? Aí eu pergunto para vocês, tem eixo nesse gráfico? Mas tem, veja o seguinte, tem o título, tem a legenda, também tem a fonte, ok? Apresenta a fonte, informando qual foi a empresa ou o órgão que fez o levantamento dos dados. Então, no gráfico de setores, não tem eixo horizontal e vertical, certo? Porque no gráfico de setores, representa uma região circular, um círculo, onde é separado os setores circulares. Então, não existe, não tem o eixo lá, vertical e nem o horizontal. Veja agora este gráfico, gráfico de área. Também vocês irão encontrar o título, os eixos, a fonte, como tem cores, a legenda, ok? Vocês vão encontrar a legenda, informando a cor e o que ela representa, a informação dela. Agora, vamos fazer este exemplo. Vamos ver este exemplo. Observe. Na sala dos professores da Escola Estadual São José, há um cartaz com a frase. Em 2014, eram 810 estudantes matriculados. Em 2015, 780. Em 2016, 832. Em 2017, 795. Em 2018, 769. Em 2019, 849. Em 2020, 900. Dessa informação, foi criada uma tabela, certo? Que nessa tabela, nós iremos ler na forma horizontal. 2014, 810. 2014, 810. Então, daí nós iremos construir um gráfico, onde esse gráfico de coluna irá ter a legenda, irá ter os eixos, ok? A fonte, nesse caso aqui, vai estar de acordo com a questão. Não tem como fosse uma empresa que levantou os dados. Os dados são da Escola Estadual São José, ok? Então, tem no eixo horizontal o ano, no eixo vertical a informação da matrícula, certo? Aí tem a informação no gráfico, que é Série 1. Essa Série 1 representa o ano, ok? Então, nesse cor laranja é o ano, separado por ano. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Certo? Então, agora vamos organizar as informações. Então, nós pegamos as informações e organiza. Esse exemplo que vocês estão vendo é uma tabela simples. Nessa tabela simples, nós temos o quê? Ela vai apresentar o quê? Ela apresenta a relação entre duas informações. Que informações são essas? O ano e o número de alunos matriculados. Então, nós temos na tabela simples essas informações, duas informações. E devem ser lidas horizontalmente. 2017, 797. 2018, 769. Ok? Só que, dessa informação, a gente pode detalhar, separando em alunas e alunos. Que, nesse detalhamento, existe o quê? Uma informação principal. E na mesma informação tem outra detalhada. A informação principal, número de alunos matriculados. Nós iremos detalhar em número de alunos e número de alunas. Então, esse detalhamento, nós criamos uma tabela de dupla entrada. onde temos esse exemplo aqui, da escola JXB, onde a parte de verde representa a informação principal, a parte de azul, a informação detalhada de alunos, e a parte de amarelo, a parte, a informação detalhada de alunos. Então, na tabela simples, nós temos duas informações. Na tabela simples, nós podemos detalhar, esse detalhamento, cria uma tabela de dupla entrada. Veja esse próximo exemplo. Veja que tem o nome, a altura e o peso. Então, o nome André, 1,10 e 35. João, 1,05 e o seu peso, 28,5. Nessa tabela, é útil para o quê? Mostrar dois ou mais tipos de dados. Que nesse caso, nesse exemplo, é a altura e peso sobre o item. E esse item é sobre o nome. Então, existe o nome, a informação principal, e nós iremos detalhar essa informação. Então, André, altura, 1 metro, 1,10 e 35. Só que existe um asterístico na altura e dois asterísticos no peso. Esse asterístico, você vai observar em alguma parte da informação que vai ter lá, dizendo o que é. Então, o primeiro asterístico, a informação está em metros e dois asterísticos está em quilos. Então, com isso, concluímos que João tem 1,05 metros e 28,5 quilos. Paula, 1,12 metros e 34,5 quilos. Então, a tabela de dupla entrada tem a informação principal. E dessa informação, nós detalhamos. Com isso, nós temos uma tabela de dupla entrada. Pessoal, todas as vezes que vocês pegarem um gráfico, Observe o título, a legenda, a fonte, o exeixo. Que com essa observação, você terá condições de interpretar o gráfico. Forte abraço e até a próxima.